Paz e bem, Ana Lúcia. Fiquei lendo sobre a quaresma, as pregações do Frei Raniero Cantalamis. São hinos não só de teologia, de espiritualidade, mas de relações humanas. A frase de hoje é do franciscano. A virtude da simplicidade tem um modelo mais sublime que se pode pensar. Frei Raniero Cantalamis. Jesus chamou Judas de amigo no Evangelho de Mateus 26. Não porque o traidor o amasse, mas porque Jesus o amava apesar de tudo. Assim o Frei explica o sentido da frase de Jesus. Os homens podem ser ou até comportar-se como inimigos de Deus. Mas Deus nunca poderá ser inimigo do ser humano. O Frei Raniero Cantalamis diz que ter misericórdia significa compadecer-se no coração em relação ao próprio inimigo. Compreender como somos todos e, por conseguinte, perdoar. A humanidade está envolvida por tantas ondas obscuras e inclinadas sobre tanto sofrimento que deveríamos sentir também um pouco de compaixão e de solidariedade uns pelos outros. Uma recomendação é preciosa para hoje. O amor tem por objetivo a eternidade. Tem sim, Ana Lúcia. História envolve Santa Ângela de Folhinho. Mística, mestra dos teólogos. Nasceu em 1248, morreu em 1309, foi beatificada em 1693 e canonizada pelo Papa Francisco em 9 de outubro de 2013. A festa litúrgica de Santa Ângela é celebrada em 4 de janeiro. O Frei Raniero lembrou que num dia da Semana Santa, Cristo apareceu à Mística e disse Não te amei por brincadeira. A frase destacou que Cristo verdadeiramente não nos amou por brincadeira. Há uma dimensão lúdica e jovial no amor. Mas o amor não é um jogo. É a coisa mais séria e mais cheia de consequências que existe no mundo. A vida humana depende do amor. Eis por que Deus é amor. Paz e bem.